Salve aí pessoal, estou fumando aqui o Medium Filler da Leite Alves Medium Filler para quem não lembra, é charutos que são compostos com tabacos de folhas médias Não são folhas inteiras, não é folha picada também, porque o picado é short filler O Medium Filler são pedaços de folhas, tá? Isso aqui cara, é o Medium Filler da Leite Alves que custa 8, 10 reais A depender da situação, até mais barato Eu comprei nesse maço aqui, que vem 12, olha só 12 E ele saiu a média de 7, 8 reais Cara, esse charutinho aqui, para quem fuma todo dia ou mais de um, é uma excelente opção Eu não tenho vergonha nenhuma de compartilhar com vocês charutos sumir de um filho Até porque eu estou consumindo E eu não faço esse vídeo para vender para vocês, eu faço esse vídeo para compartilhar o que eu consumo Então eu estou consumindo, então eu estou recomendando aquilo que eu estou consumindo, certo? Não tenho vergonha de fumar o Medium Filler, que se foda quem acha ruim E eu indicar o Medium Filler, ou quem acha ruim em fumar, não tem problema, tá? Eu gosto, e esse aqui galera, eu vou falar para vocês Dentre os Medium Filler que existem no mercado, até mesmo alguns Medium Filler de Off Cuba Que custa 20, 30 reais aí Isso aqui, dá um pau E muito Medium Filler é Off Cuba aí, tá? Muitos, tá? Do Brasil, é um Medium Filler muito gostoso em degustar, em fazer uma fumada Em fumar mesmo, tá? Vou até extinguir esse termo de degustar Fumar, fumar a parada É gostoso, cara, um charutinho interessante Um fluxo bem gostoso Olha o fluxo disso aqui Perfeito, perfeito E eu vou falar para vocês um pouco a composição desse Medium Filler aqui, tá? Esse Medium Filler da Leite Alves, ele tem uma capa Pezuque, tá? E o capote, o enchimento dele, Mata Fina E principalmente o enchimento, Mata Fina São as sobras, que são os pedaços de folhas que a fábrica faz A linha Premium, desde que a linha Long Filler, que são até tabaco O Renato tem tabaco lá, 2017 Que ele faz a composição dos seus charutos Tem outros tabacos, são um pouco mais novos Mas com um certo envelhecimento Então, cara, esse charuto aqui É um charuto surpreendente Gostoso pelo preço que ele é E tem uma coisa nele Que eu vou dizer para vocês Alguns momentos Eu acho ele até mais gostoso De que até alguns Long Filler É sério, cara É um charuto muito gostoso E o que me chama a atenção nesse charuto Ele tem uma pegada Meio herbal, assim Vegetal Cara, é muito gostoso E detalhe Amargou zero, cara Zero Não tem amargo Um charutinho gostoso de fumar Agradável Eu que fumo todo dia Até mais de um É muito importante ter essas opções aqui De custo-benefício Que é barato Charuto preço baixo, né? E gostoso de fumar, cara Queima regular De boa Fluxo bom Não amarga Cara, é isso aí Então eu estou aqui para indicar para vocês Esse charuto Que para mim É o nacional mais barato do mercado Então, ó Você amigo aí Que quer fumar Mais de um por semana Ou até mesmo todo dia Tem opção Eu sou do time Que fuma todo dia Tá? Então Não dá para fumar Coisas caras todo dia Até queria Mas infelizmente não dá Então Nós temos que pensar em custo-benefício E coisas boas também Preço bom E bom de fumar Tá? É Eu até acho interessante Os amigos que fumam menos Para fumar melhor Por exemplo Se eu fumasse um ou dois por semana Com certeza eu ia querer fumar O que é de melhor Mas como fumo todo dia Então eu prefiro fumar Charutos mais em conta Todos os dias Do que fumar só uma Duas por semana Mas é uma questão pessoal Também e tal Eu super entendo Os amigos que fumam Menos Para fumar melhor Super entendo E acho que não estão errados não Estão até certos Mas eu infelizmente Sou do time de fuma todo dia Então Essas opções aqui São sempre bem vindas Então está aqui para vocês A dica Leite Alves MF Medium Filler Tem dele Shortfiller Mas esse aqui O Medium É muito melhor A dica é essa aí Tamo junto Quem fumar Me marca aí depois No Instagram E deixa aqui no comentário O que achou Valeu Eu tô tão lindo Porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto E começa tudo de novo O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Eu vou conseguir